Oi, galera! Tudo bem? Mano, eu esqueci da minha intro. Não! Hoje! Eu estou aqui com mais um nova música do Anitta. Da Anitta. Música nova do Anitta. Não sei, meu português é uma merda. Então, a outra música foi... É new. Então, se você tem... Não... Assistir... Minha receção... Dessa música é new. Vai assistir. Mas... Primeiro... Vai vendo. Com... MC Ryan... Esse pé. Então... Vamos entrar nessa reação. Vai. Ah... Anitta... Ok! Não! Não! Ok! 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 Então... É melhor que eu a outra música. So far... Uh... É new. Porque eu... Não... Essa música foi não pra mim. Mas... Essa música também eu não sei! Não sei, gente! Anitta, mano... Tá perfeita! As vocais... Mua! Meu Deus! Maravilhoso! Mas... A música... Não sei, gente! Não sei! Não sei! Não! Eu gosto dessa parte da batida. Mas, não sei! Oh, mano! Essa música... Não sei, galera! Me ajuda. Porque eu não sei. Não sei! Não! Sim, de novo, galera! Eu não sei! Essa música... É minha opinião... Opinão... Opinão... Não, é muito bom! Gente, gente! Eu adoro a Anitta. Ela é uma rainha. Mas... Pra mim, essa música de novo... Não. Não. Pra mim, 5 out of 10. 5. Caralho! Merda! Eu quero gostar, mas... Eu não. Desculpa, gente! Mas, se você quer mais vídeos assim... Deixe no like. Inscreva-se no meu canal. E... Tchau!